Música Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo de mais um vídeo de Point Blank Vídeos de Point Blank pra vocês Essa vez aqui estamos na Burning Hell, modo Sniper Clã, modo Sniperzera aqui E eu estou de Tática Elite T2 Fire Essa Sniperzinha que saiu há algum tempo Faz um pouquinho tempo que ela saiu E já começamos falecendo, Clã, começamos falecendo aí Já falecemos no game E vamos que vamos, cara, vamos vingar esse cara Agora é a hora da vingança, Clã, a hora da vingança Cadê ele? Meu Deus Faleci de novo, mano Que é isso? Não vai pra ele não, cara, não vai mais pra ali E vamos que vamos, Clã, como eu estava falando Estou de Tática Elite T2 Tática Elite T2, cara, acho que é isso Eu não lembro dessa Sniperzinha, mano, nem me lembro Mas é aquela Sniperzinha que parece a Bint Que não é a Bint, mas parece a Bint Tem o barulho da Bint, mas não é a Bint E essa Sniperzinha, galera, eu não gosto muito, eu não sou muito fã dela, galera Por qual motivo, cara? Porque ela é muito pesada, velho Eu acho essa Sniperzinha muito pesada Pra você dar o Kick Scoop Quando você dá o Kick Scoop, pra ela voltar, velho É uma demora, eu acho bem demorado E acho também que a mira dela, quando você atira Não vai tão retinha Não tem uma precisão tão boa Quanto a Sheetec, mano Então, por isso que eu sempre prefiro a Sheetec Mas nesse vídeo aqui, vamos jogar com ela E vamos tentar fazer um frag bomb aí Vamos tentar fazer aqueles 50 aqui, os marotos aí Já que a partida tá com 12 minutos e falta 160 kills aí E é de 160 kills, né, na verdade Então, vamos que vamos, clã Vamos ver se a gente consegue fazer esses 50 kills aí O ruim dela também é que é... Não é que é 7 balas, velho É que às vezes ela teca bastante, cara, essa Sniperzinha Eu não sei porquê, mano Essa Sniperzinha era pra ter um dano absurdo, né Ah, mano Quase que foi o percent shot ali, caralho O cara saiu mesmo na hora do meio, mano Pegamos mais um aqui, ó A gente tá na sequençazinha boa, mano Tamo na sequençazinha boa de kills aí Vamos tentar não morrer aqui Não tem ninguém ali Ó o cara aqui na base Vou invadir a base Vou invadir a base Eu tô loucão mesmo E meu Deus, cara Pode matar, mano Desisto Pode matar, velho Desisto, hein Quando você começa a errar muito no tirão assim, mano Pode esquecer que Ou você falece Ou então você falece, mano E vamos aqui, vamos lá Eu também queria falar um... Eu queria falar um pouco também Com vocês aproveitando esse vídeo aqui Meu Deus, cara Se o cara tiver parado, eu erro, cara Se o cara tiver andando, eu acerto Não entendo isso Então, galera Eu queria também falar com vocês A respeito da série lá De Caveirinha, Temagel Cara, que eu tô curtindo pra caramba O feedback de vocês Tô achando bem da hora O feedback de vocês E isso é muito importante Pra mim tá continuando as séries Então as séries que você tem mais Curtindo o canal aí É bastante importante Você deixar aquele like Você deixar o seu comentário Eu sempre tô respondendo os comentários Agora tô tirando pelo menos Uma hora Ou meia hora do meu tempo aí no dia Pra estar respondendo os comentários Da galera no canal Então Então se você deixar o seu comentário aí Sendo uma crítica construtiva Ou então um comentário do Jueira Alguma coisa aí Um salvezinho aí Eu sempre tô respondendo a galera Tá deixando os comentários aí Também tô curtindo a série Tô curtindo gravar a série lá Do Caveirinha Temagel Tô curtindo pra caramba Essa semana Eu não tive muito tempo De jogar muito esse final de semana agora Porque eu tô tendo Muito trabalho na faculdade Também tô estudando Pra um concurso que tá tendo aí E não tô tendo muito tempo, cara Mas eu vou tentar jogar essa semana aí Tentar upar pelo menos até sargento Nessa semana que vem aí Pra gente pegar um sargento Um sargento de abola Da nossa conta lá Caveirinha Beleza, clã? Então Eu só queria falar mesmo isso Era uma coisa que eu tava querendo falar Que eu tô curtindo pra caramba Gravar a série lá do Caveirinha E eu gravei um vídeo também De Snipe lá Eu joguei de Snipe lá E também Eu acho que eu joguei pra caramba Lá no Servidor Iniciante Quem não joga Servidor Iniciante, mano? O cara mandou aqui Fazer um GG pro cara aqui É... E... Então é isso, clã Isso que eu queria falar pra vocês Em relação a isso Que eu tô curtindo gravar a série Eu tô curtindo bastante o feedback de vocês E continua assim Que a gente vai longe da nossa série E é nóis, caralho Meu Deus, brother Por que você faz isso comigo, mano? Vamos que vamos, clã? Vamos lá, mano Então falta 9 minutos aí Falta 100 kill ainda, né? Falta 100 kill, BNZ aí Pra acabar o game Vamos tentar fazer um kill aí Quase que eu dava o super 6 shots Mas não foi dessa vez Pega mais um aqui Cara, eu curti pra caramba Essa faquinha aqui, cara Esse espeto aqui do capeta, mano Meu Deus, cara Meu Deus, brother Quem é que vai morrer? Será que vai ser você, brother? Por que eu tô tentando atirar sem bala, mano? Eu sou muito... Ah, velho Você apelou, cuzão Você apelou, cuzão Meteu aí a... Carambite em mim, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus, cara Ah, o cara fica no... Ah, mano O cara fica no meio desse pauzinho aí, velho Esse pauzinho do capeta, ó Mais um ali, ó Faleceu Tive na pepeca Tive na pepeca Ah, vai, tá pegando fogo, bicho Vamos lá, cão Vai dar bom agora, hein Uma coelhinha passou aqui De novo você, brother De novo você, brother Vai falecer Ah, na cabeça Pra não ter escapatória, hein Mais um aqui, ó Quase que eu pegava um jump shot Tira um no-co, tira um no-co, hein Tira um no-co pra falecer, hein, clã Mais um aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foco 50 kills, cara Será que vai dar tempo de fazer 50 kills, cara? Acho que dá, hein Acho que dá pra fazer 50 kills, hein, clã A gente vai ficar morrendo Doente Mais um aqui Cara, o que tem de 120 nesse jogo Não é brincadeira não, Berg Cadê, cadê, cadê os caras? Mais um aqui Opa, passei por dentro Faleceu Faleceu Clã-linha, ó Manjou Ai, tem um aqui Ah, mano Tá pegando fogo, bicho Vamos que vamos, clã 24 aí de frag Vai dar bom, hein, clã Vai dar bom, hein Só mais 26 frag A gente consegue fazer a nossa meta, hein O que é que o cara tá procurando Ele no chão, velho? O cara tava procurando Não sei o que ele no chão, velho Uma fumbia, alguma coisa Opa Ah, mano O cara veio pulando Me deu uma HS, caralho Vamos lá, vamos lá, clã Foco no game Foco no game Cara, essa snap pesa muito, mano A snap deve pesar uns 500kg, velho Ei, Josh O cara tá mandando Ei, Josh Fala aí, tô jogando Tô concentrado, brother Agora, mano Vamos no PM aí Que nós Opa A galera fala que eu não respondo, mano Mas sempre que eu tô jogando Eu respondo, velho Eu só não gosto de responder Quando eu tô gravando Porque aí eu perdo o foco do game, mano E ai Caralho Meu Deus, mano Essa dual tá bugada, velho Não tem como, mano A dual tá bugada, mano Tá matando com 10 metros de distância E com uma facada, mano Tô louco, velho Ai Meu Deus, cara Eu não consegui O cara Por que que não foi PS ali, mano? Acho que o cara tava piscando, velho Eita, porra Meu time, mano Meu time tá muito ousado Dequei um brother ali Esse meu time tá muito ousado, velho Calmou Ai, meu Deus, cara Cara, se o cara tinha parado Eu não acerto, mano Por que isso, velho? Por que faz isso? Eu tô entrando na base desse cara, mano Ai Como assim, mano? Deu uma travada violenta aqui no jogo agora Bora, 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 bora Caralho Ô, louco, meu Na cabeça Ah, agora começou a hora das mortes, mano Deixa eu pegar aqui o 3 na app aqui, mano Pera aí Vamos pegar essa daqui Cadê minha shaytech, mano? Vamos com essa daqui, mano Eu ia pegar a shaytech, velho Mas eu acho que minha shaytech acabou Tenho que ativar outra shaytech, mano Eu tenho só essa snap mais pesada que o Peguei uma snap igual, né, mano? Só mudou a skin Sou muito doente, mano Vamos lá, cara Vamos que vamos Vamos avançar aqui E aqui nós matem Ô, louco Toma facada aí Mais um aqui Olha esse cara com a snap de oncinha Mais um aqui Mais outro aqui Ô, louco, meu Que sequência, hein? E sequência de kill aí Absurda Mais um aqui Mais um escondido ali, mano Cara, eu tava jogando No servidor iniciante, mano E os iniciantes, velho Eles são muito campeiros, mano Esses buracos tudo Eles ficam enfiados Eu fico mirando em snaps, ligado? É bem chato Eles são muito campe, ó Salvei você, brother Você ia morrer na faca, hein? De nada Mais um por ali Cadê, cadê? Ó, tem um cara aqui em cima, hein? Ai, achei que tinha saído tiro Ele aí Pra mandar um caga ali no chat Se ele foi pra mim Mais um aqui Ah, tá bom Achei que nem mataram Ô, louco, meu Foi Morre, capeta Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Fica faca, hein? Fica cada, hein? Fica cada, hein? Fica cada, não rins Fica cada, não rins Fica cada, não rins Desisto, mano Meu Deus, desisto Vou correr Ai, não deu tempo Vamos que vamos, clã 36, hein? 36 pra nós 35, fio pra nós Falta 15 kills Só pra gente conseguir aí Nossa meta Mas eu acho que não vai dar não, hein, clã Ou vai dar, hein? Talvez dê, hein? Não sei, mano Vamos lá Vamos focar em matar aqui o game Ah, meu Deus, cara Se não teca essa bosta de sniper, mano O cara mandou uma afirmativa aí Que teca muito Ai, eu vi Opa Cadê? Cadê, cuzão? Cadê esse cara que me matou, mano? Vamos, clã Falta 20 kills só, clã A gente tem que fazer 15 kills também Não vai dar não, mano Não vai dar não, velho Vai chegar perto, mas não vai dar Ah, agora eu tô errando tudo Ah, mano Agora eu só vou morrer, velho Vamos colocar a file pra dar sorte, hein Vamos colocar a file pra tá pegando fogo, meu 14 kills pra gente ganhar, mano 14 kills Ô, ele Tipo, passou na cabeça do cara, mano Ô, louco, mano Explodiu o crânio dele Ai, meu Deus, velho Ah, mano Desiste, mano Ah Não é capeta Ah, o cara me salvou Obrigado, brother Eu nem queria matar ele na faca, mano Ainda bem que você me salvou Ó, esse aí tomou Que ele ali eu takei Vocês viram que eu takei ele Então Puro matar na faca, né, mano Ai, não Não posso errar Meu Deus, cara Tá aí, mano Quem erra, toma isso, velho Falece Só falece O cara mandou um lixo no chat ali Ô, louco, meu Pra que isso, velho Vamos lá, time Vamos lá, time Vai dar bom, hein Vai dar não Que falta só 10 kills E pela minha contagem aqui Não vai dar certo, não Meu Deus do céu, mano Tá bom Tem um cara dentro de mim aqui Pegamos mais um aqui Ah, vamos lá, vamos lá Vamos lá Já dá Dá tempo Piss in shot Não, cara Que mentira, mano Como assim não foi piss in shot Clã 42 Clã 42, barra 22, mano Vamos lá que vai dar bom Ó o cara aqui na minha frente, meu Ô, louco Cadê, cadê Ô, louco, meu O cara é fantástico O cara sumiu, velho Que viagem é essa, velho O cara sumiu, que lá Mais um aqui Ah, mano Como assim não foi pss Não consegui dar mais um ps, mano Galera, vocês lembram que toda partida antes era um, era um, era um, era dois piss in shot Era três piss in shot, velho Agora eu não consigo mais dar nenhum piercing shot, mano Achei que tá 43 kills, né Peraí Vou pegar mais Ai, meu Deus 44, barra 23, mano Vai acabar, não Acabar, não Passa dois kills Não Ah, merda Merda 44, barra 23, clã É, não, a gente não conseguiu 50 kills Mas deu pra gente brincar E deu pra gente dar umas balas Eu nem achei que eu ia matar isso tudo com essa arma, cara Porque eu sou péssimo de Tatic Lee Que Tatic Lee T2, mano Então é isso Eu espero que você tenha curtido o vídeo Cara, avisei o maroto Espero que você tenha curtido É nóis Deixa seu like Que é nóis Tamo junto Valeu Fui, cacarai Fui, cacarai Fui, cacarai Fui, cacarai